A proposta de atualização do Código de Defesa do Consumidor, que deveria ter sido votada no ano passado, continua paralisada no Senado. Entre os projetos mais polêmicos está o que trata do superendividamento dos consumidores. A repórter Laís Duarte tem mais informações para a gente. Boa tarde, Laís. Boa tarde a todos. Aldo, sabe aquele momento em que você está passeando e que um funcionário de uma financeira te para e te oferece um empréstimo? Pois é, esse é um dos pontos discutidos nessa atualização do Código de Defesa do Consumidor. 106 emendas foram apresentadas ao projeto. Uma delas menciona uma quantia existencial, que seria uma quantia mínima que toda pessoa teria que manter para pagar suas despesas de sobrevivência, água, comida, transporte, moradia. Eu vou conversar agora com a Andréa Sanches, que é diretora de programas especiais do PROCON de São Paulo. Andréa, boa tarde. Há um abuso ao direito do consumidor em algumas dessas propostas e até no jeito com que as financeiras lidam com o consumidor hoje? As propostas como estão, elas são positivas porque elas visam minimizar uma prática reiterada que é do assédio para a contratação de crédito, que hoje os consumidores vivenciam. Hoje toda a sociedade está em volta a crédito, o comércio está relacionado a crédito, estamos na rua, somos abordados por financeiras. Então o que se pretende é garantir esse mínimo existencial, para que o consumidor possa sim comprar, sim adquirir, sim ter créditos, mas que tenha um mínimo para a sua subsistência. Algumas dessas emendas foram aceitas. Há risco dessa atualização gerar uma perda de direitos para o consumidor? Da forma como está, a atualização é positiva. A atualização veio para melhorar o código que já é muito bom. Nós precisamos ficar atentos porque são propostas que tramitam no nosso Congresso Nacional. Ou seja, estão sujeitas a pressões das mais variadas ordens. Estão sujeitas aos interesses dos consumidores, mas também sujeitas aos interesses dos empresários, do setor financeiro. Então precisamos ter cuidado e ficar atentos às propostas e emendas que virão para que não tragam prejuízos e nem retrocessos. Ok, muito obrigada pela sua participação. Essa atualização deve ser votada até março. Aldo. Obrigado, Laís. E olha, essa influência do setor financeiro é forte, hein, Gabi?